Fala galera, aqui quem está falando é o irmão do Miguel008, e aqui a gente está dando continuidade ao nosso game, é a segunda fase aí do Sonic, vamos dizer assim, a dificuldade dela é muito pequena, é uma fase muito, muito fácil, bem tranquila. Se você quiser, você passa nela em 5 minutos, mais ou menos, muito, muito tranquilo, vamos ver que o bicho vai dar aí, cara, essas abelinhas são enjoadas, vamos pegar mais a cola aqui, e quanto mais vida melhor, então vamos lá. Vamos continuar, checkpoint, opa, a gente tem que tomar cuidado para não morrer, cara, essa fase é muito enjoadinha, algumas são fáceis, mas outras, meu Deus do céu, que dificuldade, um sofrimento cabuloso. Vamos ver, faltou 94 bolinhas ainda aí, cara. Vai de um lado, vai para o outro, e eu estou tonto. Đây, ca.: Acelerou. Lascou. ���as poço. Rapaz, eita. O que é isso? Por? O que é isso? Boca, boca, boca O palho troço acelera Vamos lá, vamos ver se é agora Vamos ver se é agora Aê Ganhamos mais uma daquelas moedinhas Que a gente não sabe pra que que é E vamos continuar Opa Eu sinceramente vou falar pra vocês Eu não gosto desse negócio aqui de acelerar Não gosto Eu acho que você perde muita coisa Você termina o jogo mais rápido Mas você perde mais Olha o outro checkpoint aí Vamos ver que bicho que vai dar nesse daí Até agora tranquilo Tudo nos quadradinhos Fecha em volta Agora tranquilo com mais um pouquinho Vamos ver pra onde está Pra onde está Cadê Vamos pegar amarelo Vamos ver Vamos ver Ai, 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 ai Ih, tá estranho Peguei mesmo, vai Cadê, faltam só quatro, cara Onde está isso? Daqui a pouco o troço acelera Não consigo nem girar o O Sonic direito Cadê? Ai, ai sim Outra magia Aí sim Aí sim Se você estiver escutando cachorro aí no vídeo Os cachorros aqui da rua, cara Eles ficam latindo do nada Pode passar ninguém na rua que eles começam Ai, ai, ai O que adiantou? Puta merda Caraca Estava quase conseguindo ali outras vidas Puxa Ih, 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 é isso Peguei essa argolinha de fogo aí Essa bolha, né Argola não Bolha Vocês viram o que que deu nela? O que que ela fez? Cara Ela tacou fogo ali no pau Que tava ali, ó Vamos continuar tentando pegar as argolas aí, ó Quanto mais anéis aí a gente pegar Aí, tá cara Tinha ali embaixo Ó, ó Será que não dá com o Teio? Ah, o Teio é burro, cara O Teio não ajuda a gente Olha lá Vai morrer aí agora, vai Morre não Olha lá Falta pouquinho Vamos ver se a gente consegue pegar agora Se eu morrer Vamos ver Ih Será que vai? São 37 Mas será que é difícil? Aí já foi Outra Vamos ver Uh Aí começou a complicar Que isso? Ah Não, cara Puxa Vamos lá Vamos continuar o jogo Aí vai morrer Burro Fui burro Burro Eu, hein Faltando 83 Vai querer morrer agora É uma piranha Matamos ela Vai ter Eu, voa Voar dentro d'água Me estranho, né Tem que nadar ali Não é voar não Ó, ó, ó O que não foi? Ai, caraca Oxi Aí, aí Pô, falta um sozinho Vamos lá Vamos lá Volta o sozinho Ai, eu pensei que eu fosse morrer Puxa, tinha três argolas ali Por que eu não peguei argola? Vim pra esse negócio aqui Vamos ver Vamos ver se a gente não erra de novo Essa daqui, cara Tem que tomar cuidado Porque não tem nenhuma bola no meio Então não vira anel Essa daí dá Vamos ver Aí, foi Agora falta 21 21 mais bolinhas Cadê a bolinha azul Bolinha azul Vou morrer Falta 21 Será? Meu Deus Aí Acho que agora foi Aí Mais uma Tá bom, tá bom Estão indo bem Aí Aí sim Aí sim Ficar enjoado Mais um chefão aí pra gente Vamos ver Ah O lance, galera É subir numa parte alta e ir Porque se eu faço isso daí Toda hora O bate no spin dele Tem que subir num alto e ir Aí eu dei mole Aí, ó Deixei a bola A bombinha ali me acertar Aí Aí Agora o Teio ajudou a gente Senão a gente tava lascado Não, não pulei não Pulei não Que vai morrer Vamos lá Vamos lá Liberta o O espirito e o papagaio aí Pra gente passar pra próxima fase Valeu, galera Falou Fui Tchau Até a próxima fase aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.